Mesmo com a pandemia, o Conservatório Municipal de Poços de Caldas retornou às atividades de forma online. Os alunos estão sendo orientados através de videoaulas e assim como os professores, eles tiveram que se reinventar. Desde o dia 18 de maio estamos atendendo a maioria dos alunos possíveis de forma remota e com envio de atividades, com recebimentos de vídeos de performance de alunos, atividades artísticas, atividades musicais, feedbacks, aulas ao vivo. Atualmente o Conservatório Municipal atende mais de 900 alunos nos cursos de instrumentos musicais, artes cênicas e visuais. Mais de 20 cursos contando essas subclasses dessas áreas. Então todos os alunos possíveis estão participando. Nós temos todos os professores à disposição desses alunos e procuramos atender da melhor maneira possível. Todos os anos o Conservatório Municipal faz a atualização da fila de espera das pessoas que desejam ingressar. Mas esse ano, por causa da pandemia, não teve jeito. O recadastramento deve acontecer no ano que vem. Anualmente, desde 2017, nós fazemos o recadastramento da lista de espera. Todo mês de junho, né? Para deixar a lista mais verdadeira, porque assim que nós recorremos à lista já preenchemos na hora essa vaga. E infelizmente, por conta da pandemia, nós não conseguimos fazer esse recadastramento no mês de junho. Então aproveito até para tranquilizar todos que têm esse cadastro na lista de espera para os cursos do Conservatório. Que esse cadastro continuará da mesma forma. E como você disse, no ano de 2021, pensaremos a melhor forma de recadastrá-los novamente. O Lucas Herrera toca flauta transversal desde 2013. Com a paralisação do Conservatório Municipal, ele continuou os ensaios. E mesmo com os desafios do online, o importante é continuar. Música é estudo, né? A gente tem que continuar estudando. E é difícil o presencial, o online, porque o som é ruim, às vezes a internet trava, aí fica aquela coisa tudo mastigada de som. Mas aí que a gente entra na questão do vídeo, né? Mas tem que continuar, não pode parar. Porque é um estudo que a gente faz todo dia, a gente melhora um pouquinho todo dia. Com a imagem de Marcio Pinto, reportagem de Letícia Fagundes. Música Música Música